Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caindo no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Já sei até como é que eu vou chamar o nome desse vídeo aqui Vai chamar pescaria urbana O bala do flecha urbano Tá gravando essa aqui ou não? Não, aperta nela Ah, nem é tudo isso Parecia ser maior Vem pra papai Uuuu Ah, cara Eu corri o risco Agora tá gravando Devia ter deixado desligado Isso sim Mararro Show Passando a picareta Cara Eles estão botando camarão sem dó na boca Peguei agora Peguei Ah, ali Ali Não sei quanto tava feito, já sabe Ó Moçada, estamos pescando aqui no rio em Porto Bela E o máximo é o seguinte Tu tá pescando aqui ó Só que lá na obra a galera tá alvoroçada Falou Falou Só pra rir papai Bora lá, vamos pegar mais um flecha Não sei o que 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 é na verdade Sei que é pequeno Vai vir direto Vai vir direto Baixinho Baixinho Pegadeira papai Calma garoto Para Para Para, 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 para Só vai se machucar, cara Ai, caralho Que bicho atentado Ai, ai, ai Bagre pelo rabo Oxe, deu sorte hein Se livrou dessa hein Suporte Hulk Cê tá com suporte Hulk É É, aquela arvezinha tem muito mesmo Olha aí gurizada Para vocês verem o que é a diferença no trabalho De um shedzinho para um camarão Eu vim recolhendo para tirar da água E o lazarento do flecha bateu bem no meio do canal Dá para acreditar? No pedal shed da Yara Pérola Olha aí ó Então aí ó Não pega só o Kunaré Tá pegando O Balito também Flechinha ainda É flechinha né? É Olha aí ó Isso Cheio de peixe Vai Aqui ó Valeu galera Vamos lá Vamos ver se pegamos um grandinho aí Pelo menos um quilo aí seria bom né Valeu Pegador de Bagri Tem o Encantador de Cães e tem o Encantador de Bagri Ah não é Bagri cara, tá bom? Cadê o camarão? Cadê o camarão? Cadê o camarão? Cadê o camarão? Meu Deus que vontade de tomar uma cerveja agora Já tá? Valendo Moçada finalizando a pescaria aqui com meu parceiro Felipe que está por trás das câmeras Alguma coisa ele tem que se dar bem Sou eu Quem sabe seja isso É aproveitar aqui para mostrar o material que eu utilizei hoje nessa pescaria Ele tá valendo uma pescaria bem específica aqui que é dentro do rio no mangue né Então baixa profundidade, pouca correnteza né, pouca maré Então chumbo leve, 5 graminhas Camarão eu utilizei 5,5 e 7 centímetros que é um tamanho bom aqui para os peixes dessa região Aqui eu utilizei uma vara de 12 libras Essa aqui é a Saitama Uma vara que tem um pouco uma característica mais para jig head Porque é uma vara média rápida Então você consegue ter um trabalho muito bom de jig head Então essa aqui é uma 6,3 pés 12 libras Ela trabalha de 4 a 12 gramas se não me engano 5 a 14 gramas, beleza? E para plugs eu utilizei a Shotokan Aqui eu utilizei a Yoshi E aqui eu estou usando a Shotokan para plug Também uma vara de 12 libras, só que essa aqui é a Ishidai Que ela é média, ou seja, ela tem um pouco mais de trabalho Consigo arremessar melhor E estou utilizando então 12, é uma 12 libras Média Essa aqui é uma 5,8, tá bom? Então está aqui, essa aqui é a Shotokan Essa aqui é a Yoshi Esse é o material que eu utilizei hoje Então eu recomendo para você que vem pescar dentro de De locais assim mais calmos Com pouca correnteza, pouca maré Utilizar equipamento de 12 a 14 libras, tá? Se você for pescar na costeira 14 a 17 até uma 20 libras Beleza galera? Felipe, obrigado Valeu, mano Mais uma vez, quem quiser vir pescar É só falar com o Felipe aqui Ele traz vocês pescar aqui Fazer uma pescaria do ladinho aqui, ó Estou há 15 minutos de casa, beleza? Valeu, obrigado Se inscreva no canal e até mais